Música Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil É, oh, vem pra rua, busca rua É a maior arquibancada do Brasil Vem, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar Tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro fazendo Vem, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem, vamos pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem, vamos pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem, vamos pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil É, oh, oh